Fala, lobrados! Tudo bom com vocês? Vocês pediram e eu trouxe. Trouxe aqui o Salf, né? Ou Salf, como a galera gosta de dizer, mal encarado. O objetivo desse vídeo é simples, é fazer o Ted mais forte possível com o Salf como comandante, embora eu ainda acho que talvez ele seja melhor de suporte. Ele como comandante, o Ted, vai disparar laser dos olhos a cada 1,5 segundo e meio e dá 48 de dano de NG base Pra completar e o Ted ficar mais forte, eu adicionei aqui para gerar um pouco mais de fragmentos a cada 39 eliminações A duração do Ted, com mais 4 segundos, o Ted, agora ele vai ficar meio arrogante, né? Ele vai aumentar em 2 quadrados, beleza? E os inimigos recebem mais dano do Ted com base na distância e em até 40% do alcance máximo, beleza? E o Ted vai aumentar mais ainda o dano em 30% Esse cara tá aqui só, né? Por estar, né? Ele não vai influenciar o Ted, ele só influenciar a torre de choque. Bora entrar lá e ver se de fato o Ted está dando dano. Reunir aqui um aglomerado pequenininho de mobs pra fazer o primeiro teste, né? Eu só quero ver o Ted trabalhando e vendo o quanto de dano ele dá. 4K, quando lança o raio, deu 22, né? Vamos ver se ele dá conta de matar os mobs. O dano dele é baixo, o dano base, mas quando ele lança o raio pelos olhos, você pode ver que o dano começa a ser alto. Eu achei o dano razoável ali. Eu vou ver se eu acho algum monstro da Neva. Então aqui, né? Aqui vai spawnar um monstrozinho da Neva. Na realidade tem até mais ali. E eu quero ver se esse Tedzinho dá conta dos monstros da Neva. Vamos ver. Ele está atirando ali hardcoremente. Pode ver que ele está matando os mobs do lado enquanto está a correr o raio, né? Matou um, matou os bichos pequenos. Olha lá. Quando ele atira o laser dá um dano razoável. Cara, o dano dele não foi tão baixo, né? Mas eu achei um pouco menor do que eu imaginei. Não foi ruim. Não foi ruim. De fato, não foi ruim. Então, assim, eu vou fazer um último teste. Vou jogar ele no agrupamento. Dessa vez eu vou jogar com a torre de choque, né? Porque o meu personagem também, querendo ou não, é um personagem que também tem a torre de choque. O agrupamento já está aqui. Infelizmente, eu ainda estou em cooldown e eu vou dar um timing. Vamos startar então o agrupamento, cara, com coisa que a gente não tem o drone, tá? Vamos fingir que a gente não tem o drone. Só tem as habilidades do forasteiro e estamos tentando não usar armas. Vamos ver como seria o dano, né? Em termos gerais, só do Ted e da torre de choque. Principalmente o Ted. Pode ver que o Ted dá conta dos monstros da névoa. Pelo menos, né? Se não vier uma quantidade muito alta. Pode ver que ele matou dois e matou todos os monstros do agrupamento juntamente com a torre de choque. Eu achei essa build razoável. Não é uma build fraca. Lembrando que eu estou jogando sozinho. Então, eu aconselharia comprar esse personagem. Mas se você não gostou dele como comandante, você pode estar colocando ele aí sem ser comandante e tendo também esse bônus do Ted. Ele só não vai ser tão grande quanto se ele fosse um comandante. Eu achei bem razoável. Essa é a minha opinião. Eu gostei sim desse dano, né? Então, eu aconselharia comprar esse personagem. Um forte abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado, né? E até a próxima. Quando se trata da escola. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Obrigado.